o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera novo método ou os novos serviços que você está obtendo 17 bolsas colorida galera foi tudo de uma vez irmão não galera cada serviço tem uma cor de bolsa então agora é assim pessoal não precisa mais fazer aquele serviço ali é ali do cassino e tal de obter as bolsas assim não precisa mais é mais uma vez galera aí o pessoal vou até conversar um pouco com vocês aqui agora antes é só para ps4 porque gente entenda uma coisa não sou eu que cria o serviço os caras tem as tramoia deles lá lá nos estados unidos já cheio de trambique os caras tá ligado os caras tem uns escravos cara cria um serviço que ninguém sabe tá ligado cara tem programa porque só no ps4 irmão porque o ps4 e já é bom vamos se dizer assim ele já é mais vulneráveis ele já é mais vulnerável para que os caras faz uns serviços modificado usando os programas tá ligado que no xbox a microsoft não tem isso por isso que vocês do xbox fica de fora então galera infelizmente vocês do xbox não vai ter esses serviços e tá aí o 17 serviço tá na descrição embaixo tá bom é só para ps4 devido que tem aqui os programas que no xbox não tem tá bom então infelizmente eu não tenho como ajudar tá certo mas enfim vamos lá espero que vocês tenham entendido aí então já desde já já vai arrebentando naquele laicão desde o início aí se você tá chegando aqui por acaso primeira vez gostou do conteúdo se inscreve deixa aquele laicão todo mundo tamo junto seja muito bem-vindo fechou então vamos lá galera é aqui o seguinte ó 17 cores 17 links de serviços que você vai ter que adicionar na sua conta aí mano minha social tá lascada não sei o que eu faço esqueci minha senha sumiu bugou mano dá pra você criar um novo uma nova social e você vincular na sua conta de novo tá bom você vai lá na social e uma social cria um e-mail cria uma social ponto aí configurações tem na vincular conta aí você vai clica clica para vincular escolhe a plataforma lá claro nesse caso aqui dá para fazer isso para qualquer um xbox ps4 tá você escolhe a plataforma vai pedir assim a conta que você quer vincular na quela social você coloca e você vem com uma social nova é simples tá bom galera é um vídeo fala aí nos comentários se você quer um vídeo eu fazendo isso aí é colocando uma nova social clube em uma conta aí e nem uma conta vamos vincular uma social uma nova social em uma conta ok então vamos lá galera é é muito simples tá então vai aí na descrição tem 17 serviços 17 cores de bolsa tá após você adicionar você fecha o jogo se você já tiver jogando ou você adiciona na tela de início adicionou o serviço inicia o jogo para poder aparecer tá bom aí você vai ver em gta a vai vir em gta a participar gta online né serviços jogar serviços adicionado aos favoritos vai vir aqui a última equipe de sobrevivência e tá aqui aqui galera é é do bag aqui ó do rusk o rusk é o gringo aí e é desenrolado tá trazendo esse serviço já trouxe o da polícia funciona para o feminino para o masculino enfim então vamos aqui eu vou iniciar esse serviço aqui é a bolsa eu acho que a pink galera a bolsa rosa eu adicionei ela lá eu não lembro se a bolsa rosa mas nós vamos ver junto mas na descrição tá aí tudo certinho a cor da bolsa embaixo link vai tá tudo em inglês mas é vocês entende aí red vermelho enfim para você traduzir ali tá bom camuflada é nossa galera é muita bolsa é muita bolsa são 17 cores tá bom e enfim vamos lá e aqui é o seguinte ó vamos confirmar as definições tá bom e aqui é para poder jogar esse serviço você vai precisar de um alguém entre comigo então quem tá aqui comigo quem tá aqui comigo o narigudo mais lindo do brasil não é eu não tá bom é o cirio gameplay manda aquele salve aí cirio catiuro salve salve família irmã tamo junto certo então cirio tá aqui comigo vai me ajudar vou mandar um coletivo aqui pra ele galera canal do cirio gameplay tá o link tá na descrição canal topzera trazendo os grits aí ele é treteiro né parceiro do nosso amigo lá dicas do sargento tá bom então a cirio gameplay o link tá na descrição conheça lá o nosso parceiro tamo junto e é nóis tá vou esperar ele chegar aqui no serviço pessoal então vamos lá que é o seguinte ó já apareci com a bolsa rosa aqui tá bom então você não pode deixar ali galera de início ali deixa a bolsa sem nenhum acessório no rosto tá bom bem tranquilo tá agora vem aqui ó eu e o cirio vai fazer junto só que eu vou sair primeiro vou vestir o acessório tá bom e o cirio é o amigo que tá me ajudando aqui vou colocar uma setinha para a esquerda vai ficar ali ó escuta lcd tá bom igual mostrei no traje da polícia e ó tá bom a bolsa tá aqui não volta para nenhum se voltar para nenhum some a bolsa tá bom aqui agora eu vou vir aqui no meio e vou sair do serviço tá bom galera e agora a gente vai para a sessão o cirio ele foi expulso do serviço tá lá também vamos ver se dá para pegar os dois junto ao mesmo tempo eles estão vamos dar aquele corte aí e olha aí molecada bolsa rosa mano aquela gorda top tá ligado aqui é mais cheia show de bola tá bom o cirio se apareceu na sessão aí tô nas nuvens tá nas nuvens tá então galera vou ir lá para a loja né para mostrar para vocês que é só salvar e já era aí ele vai me avisar se ele apareceu com a bolsa ou não tá bom então chegou lá na loja a gente troca mais uma ideia galera então ó chegando aqui na loja de máscara como é bolsa é aquele esquema lá tá bom vou sobrevoar aqui ó tá beleza vou pular tá bom de paraquedas ou em direção a loja de máscara tá bom e aquele esquema lá galera vai indo assim ó tô segurando o l1 e o r1 tá bom é o mesmo esquema aí para salvar esse tipo de bolsa aqui tá vamos vir aqui ó vamos deixar bater ali e vamos apertar a setinha para a direita tá bom ó setinha para a direita setinha para a direita e beleza ó agora vou vir aqui vou salvar esse traje qualquer slot aqui meu só para mostrar para vocês mesmo colocar aqui ó bolsa eita o gol bolsa rosa pronto coloquei aqui bolsa rosa tá bom vou sair aí some tudo das costas aqui né não vá agora vem aqui ó vamos achar que é eu acabei de salvar bolsa rosa cadê aqui ó bolsa rosa e pronto aí a bolsa no traje salvo tá bom galera não vai salvar igual aqui no traje bolsa rosa isso aqui é só um exemplo é só gravação né o traje da polícia na bolsa rosa é só para mostrar para vocês e e é o seguinte ó o meu amigo ciro ele falou que ele apareceu com a bolsa em cima da moto né e sumiu então eu creio que com o amigo ali o amigo vai ter que pegar um de cada vez aí agora que nem agora eu subo lá ele pega e eu ajudo ele a pegar e assim a gente faz a ajuda ali um pelo outro beleza então é isso molecada espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço friquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto